Muito bom dia, boa tarde e boa noite, até porque eu não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo mas a única coisa que eu falo é que seja bem-vindo a mais uma movimentação Episódio Curitiba, temporada Curitiba, olha só e hoje estamos aqui no famoso Terminal Pinheirinho um dos terminais mais conhecidos e mais movimentados aqui da cidade de Curitiba, no Paraná e é por aqui que hoje vamos fazer mais uma movimentação vendo um pouco do transporte coletivo aqui da cidade hoje numa sexta pós-feriado de Corpus Christi, dia 9 de junho agora são meio-dia e 45, movimento bem tranquilo, aliás, aqui por dentro do Terminal como vocês podem perceber, poucos carros dentro e poucos carros para fazer a saída aqui pelo Terminal vai saindo um Kayapache VIP 4 convencional está ali, saindo mais um do... como é que eu esqueci o nome que eu chamo esses carros, o Neobus da Fazenda Rio Grande olha só, isso aqui é uma versão compacta dos biarticulados que tem aqui isso aqui é um articulado Volvo B340M ali tem um Marco Polo Torino também aguardando a sua saída para embarque, aliás, para o embarque, o desembarque já foi feito ali para trás a gente está vendo também uns laranjinhas um Marco Polo Torino 2007 desse lado um Kayapache VIP 4 mas comparado ao tanto de linha que passa aqui por esse Terminal hoje o movimento está bem tranquilo, o movimento está bem sucinto normalmente, como vocês já sabem, a gente começa as movimentações dando um tour aqui nos terminais para a gente ver quais são todas as linhas que passam por aqui e como é que está o movimento nesse exato momento que a gente está fazendo essa gravação aqui ó, já vem chegando mais um Kayapache VIP 4 uma configuração convencional junto com outro Kayapache VIP 4 que vem saindo aqui 003, 026 saindo aqui, sentido Urbana olha só uma configuração Mercedes-Benz ali para trás vai saindo um milênio biarticulado também para fazer mais uma viagem mas enfim, é por aqui hoje que estamos na nossa escala é por aqui hoje que temos mais uma movimentação de ônibus Terminal Pinheirinho em Curitiba da nossa temporada por aqui no Paraná pela cidade referência do transporte público quando se trata por ônibus e não tem muito o que falar mais não acho que o mais do mais é mais né do mais é menos é por aqui que a gente acompanha um pouquinho do transporte público da cidade de Curitiba ali vem dois Kayapache VIP 4 para fazer a entrada mentira, aquele ali vai passar direto mas o que vai passar direto também ou vai entrar aqui pelo terminal? vai passar direto também provavelmente já fez a entrada aqui no terminal na viagem para fazer mais uma viagem o Kayapache VIP 4 numa configuração Mercedes carro HI-020 fazendo aqui a saída de uma das plataformas do terminal ele que está indo com direção ao terminal Tatuquara uma pintura bem chamativa essa pintura não dá trabalho para a empresa de ônibus cara nenhuma, nenhuma empresa de ônibus aqui de Curitiba pode reclamar da pintura que é utilizada aqui porque cara, você compra uma tinta amarela e o carro já está pronto não tem detalhe os únicos detalhes que tem são de adesivos de letras no qual são também da cor preta não tem muito trabalho nessa questão ali a gente também vê um Caio articulado passando um Volvo para pegar o corredor ali e aqui também chegando aliás, saindo e chegando temos um bi articulado isso aqui vai fazer totalmente a curva aqui logo aqui tem uma penca de VIP VIP 4 MIDI que cabe inteiramente aqui na nossa câmera olha só carro HI-853 da Transbus seguido por dois Caio Apache VIP 3 aliás Caio Apache VIP 4 também numa configuração já convencional carro HI-003 e carro GI-041 era aqueles dois carros aliás que fez a passagem lá naquela avenida naquela hora que a gente não conseguiu pegar esses carros entrando no terminal que na verdade tem várias entradas tem essa entrada tem essa entrada e tem outra entrada por lá esses dois carros eles acabaram entrando por lá por conta do posicionamento da da plataforma em que eles fazem o embarque e o desembarque provavelmente esse carro aqui é um Mercedes Benzón F1519 seguido por um Caio na configuração F1721 até pela configuração de portas e tudo mais carros que tem ali um padrão escrito Arla 32 e aqui também fazendo mais uma ali vem o Marco Polo Torino 2007 pra fazer a entrada e tem um ligeirão ali que vai passar do outro lado foi pro outro lado ali também BL313 aviação Portugal tá muito longe pra gente focar nele saindo aqui mais um Marco Polo Torino carro GA-001 fazendo a linha Futurama seguido por mais Caio Apache VIP 4 esse que vai Pinheirinho GI-014 e aquele lá que vai o GI-033 pra Umbará mais uma sequência de carros por aqui isso que eu tô falando carro da pioneira carro da pioneira carro da pioneira mano essa empresa não tem trabalho pra fazer pintura dos carros e carros bem cuidados por sinal ainda mais falando daquele Torino fazendo a saída aqui também pra fazer mais uma viagem com a saída aqui do Terminal Pinheirinho aqui mais um Apache VIP 4 Mid pra fazer a entrada no Terminal fazendo a linha 600 Quartel General Padrãozinho bem pequeno acho que esse carro aqui ele é o mesmo padrão de um de São Paulo configurado aí com 9 metros já fazendo a saída ali a gente tem um Marco Polo Torino 2007 na configuração dois chassis Mercedes-Benz carro HO HA 023 fazendo a linha 681 carro também da Transbus a gente vê bastante aqui Transbus pioneiro tanto aqui tanto lá na Praça Rui Barbosa aí se você não acompanhou na Praça Rui Barbosa tá na playlist da série Curitiba olha só quem tá fazendo a saída aqui do Terminal Cinti do Rio Bonito HA 613 Marco Polo Torino na configuração 2007 articulada configuração bem interessante aqui por Curitiba fazendo também a saída aqui um piso alto Milênio articulado Milênio 4 articulado carro no prefixo HI 600 fazendo a linha Pompeia Janaína Pompeia carro também da Transbus os dois ele pegou a esquerda pra fazer a saída tem um Neobus ali que vai pro outro lado também biarticulado esse também é da Transbus de encontro com um Carapache VIP 4 ele numa configuração convencional no prefixo GI 047 fazendo ali no Boqueirão uma configuração Mercedes-Benz convencional aqui tá pra fazer a entrada aqui agora é o Interbairros já na coloração verde um Torino também ó o cubo de roda cara o cubo de roda é o melhor vai parar ali pra fazer o desembarque dele vai aproveitar pra fazer a saída desse Torino já numa configuração branca que vai sair por aqui já vai aparecer na nossa tela ele quer um Marco Polo Torino na configuração 2014 carro no prefixo 15.006 fazendo a linha F01 fazenda numa configuração Volkswagen cara olha só 17.260 ainda esse é carro aqui que eu achava que era da Leblon mas não aliás que era da Colombo mas não é da Leblon caraca mano primeira vez olha só falando em primeira vez também primeira vez que aparece um Comil aqui em Curitiba nos vídeos olha que maneiro Comil esvelto na configuração 2017 esse que é um padrão Araucária carro 19.035 ali tá aparecendo um Comil Spectrum ele apareceu bastante quando a gente tava lá na Rua Barbosa só que é interessante aqui eu não tinha visto ainda um Torino Volkswagen por aqui não nessa configuração convencional é um chassis meio que convencional barra alongado né porque se for ver o tamanho dessas portas traseiras com as duas os dois bancos que tem ali na parte de trás é um chassis meio que alongado isso porque a gente tava acostumado a ver esse tipo de carro aqui ó mesma configuração porém num chassis Mercedes-Benz num chassis Mercedes-Benz eu já tinha visto por aqui agora naquela configuração Volkswagen ali é a primeira vez sentido araucária e também um Volkswagen mentira isso aqui é um Volvo para de falar caquinha carro 19066 fazendo a entrada aqui pelo terminal vai passar por aqui agora o Marco Polo Viale articulado fazendo a linha fazenda direto esse é o F03 também numa configuração articulada e Volvo carro 15 429 da Leblon seguido pelo HI-037 da Transbus e com a saída do HI-032 também da Transbus aqui linha especial funcionários